Não precisam se preocupar com a sua primeira foto do monstruário. Que tal isso? Meus óculos mostrando meu lado humano? Oh, eu adoro um bom acessório! E você, Frankie? Alguma ideia? Tem muitas partes que me tornam eu, eu. E se eu tiver mais de uma essência? Bom, vai ter que escolher uma. Como vou saber qual parte minha colocar em uma foto pra sempre? Tô sentindo um monte de sentimentos. Como se tivessem raios no meu estômago. Sempre que eu penso no que escolher pro monstruário, os raios aumentam e eu...